e fazer vídeo em hoje tá esse material aqui tá é o lock né então essa edição aqui tá ela não se passa não parece que se pode voltar vai reunir o que são uma também sei o que eu paguei acho que foi 25 reais quanto reais é um valor bem barato por você que a doeta e a arte é bem bonita a gente vai ter o que é o roteiro é por hot mas aqui daqui 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 aqui já tem uma história o rock e vai degrada do torno então bem interessante mesmo como rei bem interessante mesmo vai ter a ela vai aparecer aqui e aí vai ter uma voz faz para cantor com o rock o torre da pêssego espera o momento dele o a sif também aqui né a capa do tempo do que é conchita é o rock bem interessante logo vai limpar algumas coisas meu ó o bar o alter o alter e ele vai limpar quando ele é criança e com essa rainha aqui o rock vai ver né que as versões do multiverso dele né versões do universo que ele vai conseguir ver né a país do rock ele é bem esquecido nesse quadrinho aqui eu achei bem esquecido mesmo vou mostrar aqui a cara dele é a cara da minha página que ele mostra aqui a cara dele é bem um cara do mal mesmo né eu tô com a visão clássico dele né a gente vai ter meio que não é que nem vai conseguir ver né os os dois do rock né e sempre tem um torna o exército do box uma infinidade de torre vamos dizer vou ver se eu ganhar de asgard de asgard de asgard bom então vou ver né que vai ter um monte de loja e torre tô muito diversos mas aqui é isso né o rock vai que né o rock vai pensar né o rock vai enfim vai ter um flash black bem interessante mesmo tá o rock vai ter um flash rainha então ele vai ter que executar o torre aí o rock vai ter um flash vai ter uma batalha energia até o o rock vai que vai chegar no seu guarde no dia nem aqui e vai começar com a remoção da cabeça do irmão dele até que a regula que ela que é ela que é... 지금 aqui é o licensed ta do torre aí a gente vai ter aqui né a então torre na final o Thor é que eu acho que é o top vai fugir né então é o Thor vai conseguir fugir né ele vai se deportar aí é claro que o Loki a gente vai ter aqui essa cena clássica essa cena bem ali do Loki a Hela e o Thor vai vir inventar o Loki e e a Hela e claro eles vão derrotar então é bem interessante mesmo aqui tem o Loki no meu né então aqui acaba o Loki no meu doido aqui não tem logo no meu dois logo no meu três logo no meu quatro aqui vai ter um uma vai acabar contando um pouquinho sobre o do Loki né e dos que aconteceu com ele uma biografia do Loki galera esse material aqui é bem legal tá ela para com a nada que dá para ver e recomendo muito fazer isso daí para conhecer o Loki mesmo que me dá o Loki de beleza Marvel tá é em breve tem vídeo hoje em eu vou conseguir melhor escolhimento tchau